E ontem à noite, um outro incêndio atingiu a comunidade que ficava embaixo do viaduto Alcântara Machado, na Zona Leste de São Paulo. Ninguém ficou ferido, mas cerca de 100 pessoas perderam suas casas. Os moradores da Zona Leste de São Paulo enfrentam um congestionamento na região onde fica o viaduto, que é a continuação da Avenida Radial Leste, na altura da Avenida Piratininga. Como o viaduto está bloqueado, os motoristas precisam desviar por um acesso alternativo. A Companhia de Engenharia de Tráfego recomenda aos motoristas que evitem a região. A Defesa Civil ainda não informou se há riscos na estrutura do viaduto. O incêndio na comunidade que ficava embaixo do viaduto começou no fim da tarde desta quinta-feira. Em uma hora de trabalho intenso, cerca de 30 bombeiros apagaram fogo. Pelo menos 100 pessoas que moravam no local perderam suas casas. O prefeito Bruno Covas afirmou que essas famílias já deveriam ter sido retiradas da comunidade construída debaixo do viaduto, mas que elas não queriam ser removidas. Nós temos vagas para todas as 100 pessoas que estavam aqui nesse espaço. Aqui é uma área que, desde o início da gestão, a gente vem tratando da reintegração de postos nesse espaço. Falamos de todo o viaduto. São mais de 130 famílias que moram embaixo dele. Esse é um daqueles casos que a gente vem tentando já há algum tempo uma saída no Poder Judiciário. Não depende apenas da Prefeitura para poder fazer essa reintegração. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras informou que o viaduto Alcântara Machado foi vistoriado em janeiro, sem a necessidade de intervenções emergenciais. Em junho, foi publicado o edital para a contratação do laudo estrutural, mas em agosto, a licitação foi suspensa. E o Programa de Manutenção de Obras da Prefeitura prevê vistorias em 185 pontes e viadutos da cidade, mas 36 laudos estão com as licitações suspensas. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura